DJ Marco Original Cria do Laura Carrai Se duvido o ano tá chegando Eu vou curtir da melhor forma Convoquei a piranha Bailou da plataforma Convoquei a piranha Bailou da plataforma Onde ela senta, senta Senta e repala 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 Mas ela quer sentar gostoso Até o dia clarear Hoje a tropa já falou Que hoje vai te arrebentar Ela sarra no fuzil E roça no AK Ela sarra no fuzil E roça no AK Ela sarra no fuzil E roça no AK Ela sarra no fuzil Onde ela senta, senta, senta e repõe Ela sarra do fuzil, roça do AK Onde ela senta, senta, senta e repõe Onde ela senta, senta, senta e repõe Ela sarra do fuzil, roça do AK DJ Marcos original E a Clara Cabral E a Clara Cabral